Que Jesus nos abençoe, meus queridos irmãos, que possamos colher nesta noite os frutos de que tanto necessitamos, aqueles frutos que buscamos para o nosso refazimento, tanto físico quanto espiritual. Cada um de nós sabe aquilo de que realmente necessita, que coloquemos alma e coração a partir deste momento e receberemos. Iniciemos observando e ouvindo o que diz um poeta anônimo diante do transitório caos estabelecido, diante da tão conturbada paisagem humana, ele medita, contempla os céus e pergunta. Brancas nuvens no espaço transparente, sobrepondo-se em fotos cristalinos, tão lentos como antigos peregrinos, tangidos pelo vento eternamente. Respondei-me dos céus onde há verdade, por que padecem tantos neste mundo? Dizem-me que mistério tão profundo transcende o vão saber da humanidade. Remontando-se às páginas da vida, qual delas nos passou despercebida? Justamente a mensagem do Calvário. Jesus passou sereno e solitário pelo mundo ensinando e não foi visto. Ninguém será feliz, longe do texto. Sem dúvida, ninguém será feliz. Nem nós, que participamos do presente período, de mudanças, nós, que vivenciamos esta época de transição, nem mesmo aqueles que por nós labutam, porque cada barba que derramarmos repercute no coração amantíssimo de Jesus. E os seus obreiros descem na forma de inumeráveis exércitos para nos retirar das trevas que se abençam em torno de nós. A época atual que encontramos em a Gênese, na geração nova, é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra. Essa geração que já não mais terá oportunidade de habitar o planeta Terra ou que, para consegui-lo, deverá passar por uma profunda reforma íntima, por um trabalho grandioso ao longo desta encarnação. Essa geração cujos costumes dissolutos, cujas ideias de perigosidade ainda fazem sangrar as empanhas do planeta, essa geração faz sofrer os bons, faz sofrer os mansos que, curvados ao peso e de suas dores, resgatam, sim, os últimos débitos para poderem alçar voo no rumo das esferas superiores. A geração nova, que veio alavancar o progresso do nosso planeta, presencia toda essa paisagem de aparente caos, de aparente desconcerto, o choque de costumes, o choque de hábitos, as contradições, onde ruem velhas leis, onde posturas desde outrora encasteladas no endurecimento, no cinismo, na aparência, na hipocrisia, descem dos tronos ao pó da terra todos os que assistem a esse tipo de acontecimento que presenciam estas cenas, fazendo parte da antiga ou da nova geração, sem dúvida presenciam algo que já estava grafado nas luminosas páginas do Evangelho, está acontecendo a separação do trigo e do joio. esta separação não é feita de um momento para o outro. Eis o que vem ocorrendo nos dias atuais, nos dias Manuel Filomeno de Miranda, na obra A Transição Planetária, pela psicografia do Divaldo. E ele nos dá uma síntese perfeita do cenário terrestre de agora. e depois no decorrer de toda a obra vai falar da intervenção dos espíritos tutelares do planeta Terra para que o bem se estabeleça, para que o amor encontre guarida nos corações. Nos diz ele, as dores atingem patamares quase insuportáveis. Alguém poderá objetar, mas a humanidade já passou por períodos de dores acervas? sim, mas em caráter pandêmico como agora, tal qual a loucura que toma conta dos arraiais terrestres, nunca tem acontecido. Quando se cita, por exemplo, a queda de um império como o Império Romano, é algo delimitado geograficamente. Quando se fala nas cruzadas, também foi um movimento delimitado circunscrito a certa região e a certas pessoas que nutriam aquelas crenças. Mas, esta pandemia, esta loucura generalizada, que em todos os locais do orbe, de uma forma ou de outra, se manifesta e tem cravado o punhal no peito dos cidadãos que procuram ser cidadãos de bem, essa loucura se caracteriza por transtornos depressivos jamais vistos. Nunca houve tantos tipos de depressão, de problemas psicológicos, de problemáticas psiquiátricas. Nunca os trabalhadores e estudiosos da mente tiveram que se debruçar com tamanha dedicação para desvelar o mistério que encobre determinadas doenças. O que está por detrás de tantos medos, síndromes de pânico, transtornos de toda ordem? Pessoas que parecem sãs, mas que de um momento para outro se veem incapacitadas para o labor cotidiano. Mães que até há poucos dias desfrutavam de um aparente equilíbrio são lançadas em manicômios. Pais que repentinamente perdem o rumo. Filhos que abandonam os lares sob a alegação de que estão sendo tiranizados, abraçando qualquer caminho vivendo por viver. Ao lado de transtornos depressivos, inclusive da drogadição. A droga tem adentrado nos lares, tem corroído os alicerces da célula mãe da sociedade, a família. Nas ruas, multidões de pessoas que mais parecem robôs, lutam, brigam e estorcegam por um pedacinho de felicidade, por mais um dia de alucinação. Os governos já não sabem por que lado atacar. as pessoas encarregadas de elaborar e de fazer cumprir as leis tentam de todas as formas atuar de maneira eficiente e assistimos entristecidos nos meios de comunicação a derrocada de uma geração inteira. O sexo desvairado não apenas naquelas propagandas que há muitos que vê na televisão de carros que são vendidos mas com uma linda mulher se venua fazendo propaganda. Não. O sexo desvairado tomou dimensões jamais pensadas. A mídia principalmente se tem valido desse recurso para vender tudo a todos a qualquer preço desde casas mansões ilhas e artes até um caldo de galinha para tudo se recorre a imagem do corpo humano tirando-lhe a nobreza das funções emprestando-lhe uma baixeza e uma vulgaridade que não lhe pertence. O corpo físico humano com a sublime finalidade de fornecer novos corpos para que espíritos venham do espaço reencarguem e progripem se vê desta forma humilhado pela sexualidade desenfreada pela sexualidade sem limites. Nos lembramos de uma das cenas do grande historiador quando narra uma das noites de orgia de Messalina grande cortesã depois quando amanhecia o dia ela exaurida desfigurada atirada a uma poltrona lhe perguntam de seus amantes e então satisfeita respondeu ela não cansada desde esses tempos meus irmãos que o sexo vem sendo tratado com descuido e se os responsáveis a família deixarmos que isso prossiga perderemos o fruto e a colheita também de uma geração inteira dos crimes estarecedores este é o momento em que presenciamos e assistimos crimes mais ou menos no formato nos moldes que remontam ainda de média ou ao mais bárbaro primitivismo com tamanhos requintes de crueldade que as pessoas se perguntam como conceberam como tiveram a imaginação e a criatividade para torturar desta maneira para destruir uma família um grupo ou alguém de uma maneira tão mariavélica tão dolorosa é como diz Vivaldo em uma outra de suas obras que na terra estão reencarnando aqueles espíritos que por longo tempo por séculos ficaram retidos nas regiões mais inferiores do planeta terra em função de sua animalidade de seu primitivismo de sua pouca vontade em progredir em evoluir na sua preguiça estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar por causa da misericórdia divina que dá todos a mesma chance muitos ao invés de promoverem a reforma íntima de se integrarem num meio religioso filosófico em algum trabalho social ou de se voltarem para dentro de si mesmos de se questionarem não fazem exatamente o contrário repetem as vivências anteriores numa lamentável rememoração das personalidades que tiveram perpetrando assim os crimes hediondos que assistimos que chocam as pessoas que atemorizam as famílias que assustam os pais que ficam temerosos de deixar os seus filhos saírem à noite à tardinha que fazem com que a autoridade lance mão cada vez mais da força militar dos recursos para impedir o crescimento da criminalidade o que tem resultado na verdade praticamente em vão porque a repressão sem a educação não logrará êxito a educação moral para que se resgate esses espíritos desse tremedal de sombras de trevas de equívocos para que se resgate esses espíritos primitivos e delicosos da sua ideia cristalizada de crimes e do desejo de semear a discórdia e postergar a implantação do evangelho do Cristo na terra ainda momento que tem sido marcado pelo desrespeito às leis e à ética quando tanto se fala em reformar as leis em mais ética quando tanto se fala principalmente nos elevados escalões do governo em ética no momento em que se luta para tentar legalizar o aborto a eutanásia o suicídio a pena de morte num momento tão crucial para o nosso planeta terra numa fase de transição em que deveríamos todos abraçar a causa da vida sem nos perguntar por que abraçar a vida porque somos espíritos imortais num momento desses espíritos comprometidos com a treva espíritos que reencarnaram com o compromisso de atrasar a marcha evolutiva do planeta de confundir aqueles que ainda na dúvida não sabem se optam ou não por esse tipo e elegem o aborto a eutanásia a pena de morte e consideram o suicídio como uma saída espetacular para todos os problemas lamentavelmente assistimos a isso tudo a desconsideração pelos direitos humanos dos animais da própria natureza o nosso planeta geme a cada árvore que é tombada o nosso planeta chora a cada rio que é poluído a cada vertente que é minada no momento em que nasce o nosso planeta tem chorado chuva ácida as pessoas procuram água e tem que beber lodo diante de toda essa situação propagandas são feitas campanhas políticas são lançadas tendo por base essa proposta de se resgatar a natureza de proteger os animais mas a confusão parece que se faz maior quando não se tem por norte o evangelho do Cristo nós os espíritas os cristãos que sabemos que a terceira revelação é um evangelho restaurado temos o dever de lançar luz sobre esta situação que presenciamos que nos acabronha que nos atormenta que nos faz sofrer mas se já lemos uma página do evangelho e compreendemos já temos condições de verberar sim contra tais desmandos mas por enquanto no momento que vivenciamos ainda faz muito sentido a assertiva de Rui Barbosa tão conhecida na internet nos e-mails no facebook tão publicada e divulgada o tão célebre sábio e culto Rui Barbosa de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar-se da virtude a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto quanto temos lido isso na internet quantas pessoas tem repetido esse mesmo refrão ele faz sentido sim e por certo fará sentido por muito tempo ainda mas não mais na terra nova no mundo restaurado que temos o dever de ajudar a construir faz sentido sim num planeta de provas e expiações onde temos medo e vergonha de dizer eu sou espírita onde temos receio de nos intitular cristãos onde temos mais valor para a aparência do que para a essência mas isto também passará e por que chegamos a um tal estado de coisas porque a humanidade que já poderia estar bem avançada no sentido moral ainda marca depois de tantas conquistas na área da ciência do conhecimento depois de tantos cientistas terem descido enviados pelos espíritos superiores para fazerem tantas descobertas para trazerem a cura para tantas enfermidades para pesquisarem a causa de inúmeras doenças para adentrarem pelo psiquismo humano e acharem as explicações para muitos transtornos porque ainda marcamos passo nos diz também Divaldo mas através de Divaldo só que quem diz é Joana de Ângeles que é porque o homem conquistou o sistema solar e acabou perdendo a própria paz a grande preocupação de nos lançarmos para fora de nós mesmos e de tudo conquistarmos não apenas no que se refere ao sistema solar mas de sondarmos o que vai lá no profundo dos oceanos lá no âmago da terra que minerais ainda podem ser vendidos perdemos o endereço da paz perdemos o endereço de nós mesmos porque estamos tão exteriorizados estamos tão projetados para fora que não conhecemos mais o caminho para dentro de tanto buscar e descobrir os mecanismos da vida malbaratando a existência se sabemos quando começa a vida se já se pode acompanhar a gestação desde o primeiro momento por que fazer campanhas a favor do aborto se sabemos que o espírito é imortal nós dos arraiais espíritas por que compactuarmos com a eutanásia com a ilusão da boa morte por que compactuarmos com a pena de morte uma vingança do Estado em relação ao criminoso e nunca uma justiça por que sonharmos com a eutanásia ou com o suicídio como se fungindo do corpo físico pudéssemos fugir de nós grandes conquistas da mente consideráveis perdas do coração do espírito imortal por que realizamos de Joana de Angeles incursões vitoriosas nas partículas constitutivas do átomo porém o homem desagrega-se integramente quanta sabedoria quanto conhecimento acadêmico do alto das cátedras os cientistas declinam nomes que jamais saberemos de cor reafirmam e trazem ao nosso conhecimento leis somas números e equações que jamais guardaremos na mente mas desagregando-nos interiormente percebemos que isso para a grande maioria para a grande massa de povo que sofre muito pouco valor tem teria um grande valor se nas mãos dos poucos esclarecidos catedráticos isso germinasse em sementes de caridade de consolação e esperança mas não tem germinado dando frutos de egoísmo de quem consegue o poder pode mais de quem tem o saber domina subjulga quem mais conquista conhecimento fabrica as melhores armas de destruição em massa as armas químicas as aeronaves não tripuladas é nisso que nos temos empenhado embora com raras exceções alguns tenham lutado para que o Cristo continue vivo no coração da terra sofredora o homem sonha com o amor mas entortece nas paixões sonhamos com o amor queremos ser amados lamentamos quando temos uma perda mas demoramos um longo período no charco das paixões degradantes a paixão pelos amores materiais a paixão pela efêmera beleza e perfeição da forma física que passa como chuva de verão sonhamos com o poder transitório que terminará a porta de uma sepultura nos perdemos sim nos torneirinhos da paixão somente nos reencontraremos nos braços do amor mas o amor verdadeiro aquele que Magdalena viu no olhar do Cristo o amor espiritual que ama sempre a forma física esse o amor que precisamos aprender aspiramos a felicidade entretanto nos intoxicamos nos gozos brutalizantes oramos oramos no domingo de manhã para que a nossa família tenha paz e nos lançamos no domingo à tarde a uma verdadeira arena romana quando assistimos as partidas de futebol onde os torcedores se dilatiam como se estivessem vivenciando outra vez o pão e cerco onde as autoridades fazem vistas grossas para os crimes dentro dos estádios dentro das arenas onde se faz vista grossa para o bem e para a caridade mas se dá todo apoio e todo incentivo para que se apresentem lutas na televisão gladiadores modernos sangrando-se reciclocamente batendo-se como chacais queremos a felicidade nós nos intoxicamos com isso tudo e achamos que é apenas uma diversão é uma distração nós precisamos descansar porque afinal ninguém é de ferro nós precisamos da ilusão mas a cada vez que nos afastamos do dever para viver em companhia da ilusão nos afirma Emmanuel a dor nos acompanha e é essa dor que temos divisado porta fora do nosso mundo interior e muitas vezes portas adentro na forma de angústia desesperança receio medo pânico terror para ser feliz precisamos nos elevar elas com as duas asas a do saber sim que nos resgata do torverinho dos erros da sombra da ignorância mas a da moralidade que dá vida e razão que justifica o saber é preciso ser é algo bem diferente de ter de possuir ainda André Luiz vem e nos afirma que para sairmos deste panorama terrestre de dores os espíritos superiores apostam na renovação no esclarecimento na coragem na vitória daqueles que aqui na terra levam a palavra do mestre as multidões daqueles que aqui na terra assumiram encargos junto às religiões junto à família junto à iluminação de si mesmos mas nos esclarece André Luiz que renovador é o que se renova para o bem não é aquele que convence as multidões esclarecido é o que se conhece não é aquele que acende a luz para os outros e continua na treva é aquele que faz conforme anunciava o Cristo que se deve acender a candeia e colocá-la em cima do velador sobre o móvel e não debaixo para que essa candeia dê luz ilumine a todos os que estão na casa é preciso então coragem mas o corajoso é o que nada teve de si mesmo de si mesmo e o vencedor é aquele que por fim vence a si mesmo não é aquele que vence as outras nações a golpes de luta a golpes de canhões e de metralha não é aquele que vence a golpes verbais e nem aquele que dá carimbaços firmando leis é aquele sim que vem sendo a si mesmo como um Chico Xavier exemplifica exemplifica no silêncio e na renúncia as lágrimas ainda afirma André Luiz não vão substituir o suor que devemos vencer em benefício da nossa própria felicidade não basta não basta que pranteemos que choremos é claro que todos nós perdemos um amargo pranto quando observamos o panorama contemporâneo mas esse pranto não vai substituir o trabalho meus irmãos prantear mas com as mãos na obra trabalhar com Jesus fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance cada um tem algo para oferecer dentro da nossa própria família junto aos nossos amigos não é necessário como afirmava Divaldo que saiamos pelo mundo fundando as ilus criando orfanatos construindo grandes hospitais as grandes obras são para os grandes espíritos cada um de nós no seu pequenino mundo na sua pequenina oficina procurar fazer o melhor então as lágrimas por mais que nós estejamos sofrendo nesse contexto não vamos substituir o nosso suor o nosso trabalho tanto na reforma íntima e principalmente porque reformador é aquele que reforma a si mesmo como mais tarde na reforma e na influenciação daqueles que nos observam porque é pelo exemplo que se arrascam as multidões enfim se somos cristãos se somos espíritas meus irmãos diante desse contexto em que os espíritos superiores tem vindo inúmeras vezes através de inúmeras obras da psicografia de tantos médiums de segurança e de nomeada através de tantos homens nobres de tantos trabalhadores não apenas dentro da seara espírita porque não é apenas conosco que se encontra o Cristo mas no seio de outras religiões orientalistas de outras vertentes filosóficas se cristãos se cristãos constatarmos a conturbação social a violência deflagrada a corrupção dos costumes que nos assusta e nos entristece o desrespeito à família a conspiração das sombras compreendamos que os que caminham para a evolução sempre atravessaram períodos de sombra de luz e este é um período decisivo é um período decisivo estamos passando de uma fase de provas e expiações no planeta Terra para nos elevarmos a nova fase de regeneração não confundamos o caos aparente com o fim do mundo não podemos duvidar da mensagem lúcida do consolador nós que somos espíritas temos o dever de esclarecer e por isso consolar aqueles que não conhecem que somos espíritos imortais que isto de sombras de dores e de amarguras é passageiro que depende de cada um a melhora do panorama da paisagem que nos cerca na nossa condição de espíritas não podemos nos permitir o abatimento moral desses dias nos disse Raul Teixeira não devemos assimilar esse pessimismo infeliz não nos é lícito blasfemar o descrevo aqueles que não conhecem o espiritismo poderão dizer ao fim do mundo é o fim dos tempos mas não os espíritas é necessário que compreendamos o grave momento que vivemos é necessário que ouvindo as exaltações dos espíritos maiores que tem vindo através de Divaldo que tem vindo através do Chico através de tantos outros médios e que tem vindo reencarnar junto a nós trazendo esclarecimento dizendo das decisões que estão sendo tomadas para que o planeta Terra consolide e vá para esse novo patamar de regeneração é preciso que digamos as pessoas que falemos que esclareçamos essas consciências não porque nos consideramos o sobrassumo do saber e do conhecimento não o espiritismo tem luz própria ele não precisa de que façamos esse tardalhaço ou que sejamos proséritos nos locais onde não há necessidade basta um exemplo mas em muitos momentos o esclarecimento a palavra e o livro bem ofertado a página evangélica aberta no momento certo e oferecido àquele que chora sem saber porquê fará uma grande diferença precisamos entender e esclarecer aqueles que não estão vinculados a esses conhecimentos espíritas que o caos é apenas aparente que o mal é transitório o mal só existe porque o bem permite porque vai resultar no benefício e as trevas cedem lentamente ao avanço da luz sempre jamais as trevas irão preponderar nunca senão Deus estaria elaborando em erro Jesus por sua vez teria se equivocado quando presidiu a própria formação do planeta terra ele como governador do órbito terrestre sabe que as trevas sempre cederão ao avanço da luz assim como a noite mais densa cede a chegada de um novo dia da alvorada nova tudo obedece a lei do progresso nada regride por isso é tudo transitório o caos a dor as lágrimas tudo passará sabemos que no vasto cenário dos falecimentos humanos ninguém é vítima senão de si mesmo e quando observarmos as dores maiores os crimes hediondos e ficarmos nos perguntando por que saibamos que ninguém recebe uma dor sem que seja necessário sem que haja uma programação para isso sem que essa dor resulte num benefício num crescimento ninguém sofre em vão seja no momento da transição planetária seja num desastre coletivo num acidente coletivo onde desencarnam centenas milhares de pessoas seja na erupção de um vulcão seja por uma onda gigante por grandes incêndios por inundações homéricas ninguém está no lugar errado e na hora errada com a visão espírita entendemos que o orbe atravessa uma fase decisiva onde vem sendo separado o trigo do joio como falamos anteriormente e isto não é trabalho de um dia separar o trigo do joio meus irmãos não é trabalho de um dia há muito tempo isso vem sendo feito chegamos porém numa situação limítrofe em que cada um é chamado a dar o melhor de si mesmo e cada um é chamado a exercitar a paciência nos mais elevados padrões cada um é chamado a exemplificar dentro dos seus próprios sementes por isso não tem sentido para os espíritas afirmações e amamentos como o mundo vai acabar vai acabar a fase de provas de expiações aqui na terra voltaremos à idade da pedra não apenas voltaram a essa idade os espíritos que pelo seu endurecimento pela sua cristalização normal foram integrados para mundos inferiores ou para raças aqui mesmo na terra tão inferiores que ainda vivem em cavernas e há para frente pessoas tribos raças que aqui no planeta nesse momento ainda habitam tão primitivos locais escuros verdadeiros nas cavernas então nós não vamos voltar à idade da pedra não há retrocesso para o espírito imortal ou tudo está perdido não o próprio Cristo afirmar nenhuma de minhas ovelhas se perderá eu sou o bom pastor aquele que dá vida por suas ovelhas ninguém de nós está órfã da misericórdia divina não tem sentido as afirmações a humanidade caminha para o abismo jamais a humanidade caminhou para o abismo jamais apenas lobos caem em armadilhas de lobos quando percebermos que a queda é inevitável de lá no fundo do poço nos diz André Luiz a única solução é nos erguermos levantarmos e prosseguirmos e prosseguirmos na caminhada ou que as coisas estão só piorando tudo está muito caro os governos são corruptos as instituições já não são confiáveis são as pessoas que tomam posse dos governos e das instituições que não são confiáveis são os espíritos comprometidos pouco evoluídos que tomando pela força fazendo-se eleger iludindo as mundidões tomam o poder tomam a força e levam a banca-ruta a sistemas econômicos outrora sólidos no futuro na terra restaurada a autoridade só será concedida a quem tiver autoridade moral ninguém tomará pela força uma cátedra de poder ninguém tomará pela força a direção das nações e dos povos apenas os espíritos evoluídos terão a direção das consciências dos agrupamentos como já tem acontecido nas colônias espirituais no entorno da terra de que nos tem dado notícias os espíritos como André Luiz através de Chico Xavier e tantos outros ou ainda os que alegam o mundo já não tem compostura a família está dissolvida os costumes não o mundo tem compostura embora a família contemporânea em grande parte mas com louváveis exceções se encontre carente de moralidade de recursos a família persistirá porque se fosse desfeita essa instituição mater da sociedade seria retrocedermos ao primitivismo como Deus falamos há pouco não agora em erro a família persistirá é um alento para todos nós é um alento para aqueles que choram e torcem pelo progresso não apenas material da terra mas principalmente e acima de tudo moral e espiritual somos espíritos imortais estamos caminhando para o alto e para a frente nunca retornaremos à barbárie o espírita não pode se repetir tais equívocos porque sabe que Deus é a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas ainda nos alertam os benfeitores que mesmo diante de toda essa conjuntura difícil não julguemos não ataquemos não acusemos não condenemos a nossa tarefa é trabalhar e difundir o evangelho julgar compete a Deus Deus sabe o que se passa no fundo no coração de cada um lembremos-nos da afirmação do Cristo é necessário que haja escândalo mas ai daquele que o promover é inevitável que nos agredamos reciprocamente porque somos ainda imperfeitos e inferiores mas não é necessário que nos firamos mutuamente porque a vida dispõe de recursos as leis divinas dispõe de recursos para corrigir o calceta não é necessário que nós nos adoremos em juízes uns dos outros não é necessário que recebemos a mão do nosso irmão existem ser enfermidades para isso todos nós podemos ressarcir os nossos débitos podemos resgatar os nossos equívocos neste momento de transição e dor através dos desastres naturais das recartões dos incêndios não é necessário que nos armemos não é necessário que façamos crescer e fomentemos a indústria bélica não é necessário meus irmãos se levarmos na mente se levarmos na mente as concepções do espiritismo temos material importante para reavaliar todas as difíceis situações pelas quais o mundo está passando coletivamente o espírita que estuda e que se dedica a conhecer o porquê das coisas tem material rico e suficiente para compreender a conjuntura atual e para não se colocar do lado daqueles que dizem vale tudo do lado daqueles que gritam pão e circo é o que é bom do lado daqueles que dizem nada vale a pena não repitamos como poeta português tudo vale a pena se a alma não é pequena diante portanto do caos aparente o espírita sabe que se cumpre a harmonia do universo como diante de um terremoto o geólogo o mais iniciante dos geólogos sabe que há uma reacomodação de camadas uma nova disposição nas estruturas do sol quando observamos então esse contuberno planetário façamos como o geólogo é um terremoto tudo treme tudo cai mas é para que haja uma reacomodação de camadas aí assim adentraremos nesse período novo de regeneração com mais segurança pisando num solo regado pelas lágrimas pelas dores mas num solo mais fecundo onde a palavra do Cristo sim vai frutificar a 100 por 1 se evocarmos todos os períodos da história terrestre com seus avalos com as quedas sucessivas de impérios com a renovação das estruturas sociais com o auge e a queda de tiranos e déspotas com a transitoriedade do caos e da dor assinalando a vida dos povos enfim se lançarmos um olhar sobre os escombros do passado que jaz sepultado na poeira dos séculos perceberemos sim que o homem caminha das trevas para a luz e que a única fatalidade que nos aguarda é a felicidade é o progresso o espiritismo é a luz Cristo nos dizia vale-te da luz para evoluir ou ainda caminhar enquanto tentes luz o trabalho no bem segundo os espíritos superiores nos informam é a senha e devemos aguardar em serviço o desfecho feliz de um ao mais que assistamos e participemos entre lutas e lágrimas da renovação das paisagens morais do planeta dando a nossa parcela de trabalho Raul Teixeira nos afirma se és cristão se és espírita terás perseverança e o Cristo aquele que perseverar até o fim será salvo entreguemos a palestra a palavra a pasto Alves através de Chico Xavier no Parnasio de Alenturo primeira obra psicografada pelo maior apóstolo do século XX intitulado Marchenos Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer da luz do Criador nascemos múltiplas vidas vivemos para mesmo nos mover buscamos na humanidade as verdades da verdade cedentos de paz e amor e em meio dos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor é a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução oficina onde a alma presa foge a luz foge a grandeza da sublime perfeição é a bota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor é o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor a flor que terna expirando cai ao sol fecundando o chão duro que produz deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz é a rija bigorna o malho pelas fanas do trabalho é a enxada fazendo o pão o escopro dos escultores transformando as pedras em flores encarradas de ereção é a dor que através dos anos dos alboses faz tiranos anjos perdão dos alboses dos tiranos anjos puríssimos faz transmutando os negros rudes em caraltos de virtudes em mensageiros de paz tudo evolui tudo sonha na imortal ansia risonha de mais subido mais galgar a vida é luz esplendor Deus somente ao seu amor o universo ao seu altar na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais suas últimas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais é o sofrimento do Cristo poderoso jamais visto no sacrifício da cruz sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz é Sócrates e a cicuta é César trazendo a luta tirânico e lutador é serene com sua arte ou o sabre de boa parte o grande conquistador é Anchieta dominando a ensinar catequizando o selvagem e infeliz é a lição da humildade de extremosa caridade do pobrezinho de Assis ó bendito quem ensina quem luta quem ilumina quem o bem a luz semeia nas fainas do evoluir terá aventura que anseia nas lindas do progredir uma luz excelsa ressoa no universo inteiro ecoa para a frente caminhar o amor é a luz que se alcança tem de fé tem de esperança para o infinito marchar gastuó o avés aplausos 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 a o avés oACH a a Amém.